Café 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 É lindo, é lindo, é lindo, é lindo, é muito lindo, é bonita mulher, boa mulher. E meu papá, e meu café, e meu samba, do meu prazer, zum 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 zum, din 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 din, meu carnaval, do meu café. E meu papá, e meu café, e meu samba, do meu prazer, zum 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 zum, din 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 din, meu carnaval, do meu café. zum 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 Obrigado.